Pessoal, Forest House, você conhece, sabe que eles são fabricantes de conjuntos estofados, mas sabe também que aqui, além dos conjuntos estofados, você encontra, olha, rack, tem um rack aqui, você encontra mesinhas, você encontra mesa redonda, mesa quadrada, mesa gigante, mesa... Enfim, né, você pode imobiliar bastante aí a sua casa, gastando muito pouco e com produtos de boa qualidade. Se eu fosse você, olha aí, o Marquinhos tá dando uma geral. Você viu? Que estilo você prefere? Tem estilos variados aqui. Tudo, tudo que o cliente quiser tem aqui. Vou mostrar aqui, olha, vem cá, passa pra cá. Eu vou começar mostrando um pacotinho. Você vai comprar três peças com preço facilitado. Eles facilitam em até 12 vezes, né? Então, ó, conjunto 2 e 3 lugares, mais o rack com o televisor. Aliás, você precisa levar esse televisor embora, hein, seu? É teu, não é? Lá, o pessoal lá em casa tá sem assistir TV, não tá? Sem ver chave em tubo. É, sem ver chave em tubo, cara. O que essa mulher não faz, né? Pelos negócios. Bom, então, é o rack, giratório com portinha, mais conjunto 3 e 2 lugares. Quanto? 10 e 98, Zé. Repita. 10 e 98. Tá vendo a pezinha? Quer comprar junto? Quer levar essa outra aqui também? Tá, então não precisa pagar. É esse preço que você leva essas duas mesinhas de graça, certo? É isso. Brinca, brinca fora o ferraldo. É que vai ser mamãe, a mulher tá uma mãe. Não é com a mãe? Uma mãe num corpinho de mãe. Vamos andar pra cá. Aqui é esse conjunto em Corino, nessa cor, 3 e 2 lugares. Eu posso pagar em várias formas, né, gente? Mas vamos dar um exemplo. 5 de 59 reais. Essa até 5? Essa até 5. Então tá, esse daqui, excepcionalmente até 5. 5 de quanto? 59 reais. E pra terminar, vamos sentar aqui, Sil. Conjunto 3 e 2, xadrezinha almofada. Solta, solta, babadinho, 10,85 reais. 10,85. Gostaram? Gente, ó, fora a gente atende de segunda a sábado, das 9 às 19, domingo das 9 às 18. Tem uma loja nova ali na rodovia Raposo Tavares, 39,5, passando cotia. Lá tem pronta entrega aí. Pronta entrega e saudão. E saudão também. E outro endereço, conselheiro Carrão, 1790. Telefone 4935600. Ligue. Ligue. E pergunte, volta mais próximo. Já na ficha também. Isso, legal. Tchau, tchau.